Olá, tudo azul com você! Como sempre, mais um vídeo de utilidade pública aqui para você e eu vou começar este vídeo com a seguinte pergunta. Você está satisfeito com a correção monetária do seu FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço? Aposto que não, pois todo mundo sabe que a correção monetária do FGTS é ridícula. É um valor que não corresponde à inflação. Todo mundo está perdendo todos os meses com os depósitos obrigatórios do FGTS. Mais um aviso importante. Existe uma ação judicial para revisar essa correção monetária do FGTS para que passe da TR para o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas o foco deste vídeo é algo muito importante que antes de você entrar com essa ação judicial é necessário, é imprescindível você ter em mãos o extrato completo da conta vinculada do seu FGTS. Como conseguir esse extrato completo? Indo até a Caixa Econômica Federal, que dá bastante trabalho, mas neste vídeo eu vou te mostrar uma forma muito rápida e prática de você conseguir obter esse extrato completo de todas as empresas que você trabalhou, não importa, de uma forma rápida sem sair de casa. Basta você digitar aí no Google extrato FGTS, e aqui embaixo você vai vir em FGTS online. Pronto, abriu aqui, você agora vai clicar aqui, é extrato completo do FGTS. Vai abrir essa outra tela e aqui você vai colocar o seu número de PIS e a sua senha de internet, ou seja, você tem que acessar aqui, acesse a sua conta na Caixa Econômica Federal e faz aí o seu login e cadastra uma senha. Com essa senha, você vai colocar aqui embaixo, depois você vai clicar aqui, aqui no caso eu já estou com o meu PIS aqui na tela e a minha senha. Então eu vou clicar aqui e aqui eu vou clicar em OK. Pronto, já viu que eu já vim para essa tela aqui, mas se for a primeira vez que você entrar aqui no FGTS da Caixa Econômica Federal, antes de chegar nessa tela, você vai colocar o seu celular, vai pedir também se você concorda com os termos, você pode concordar, colocar o número do celular e depois dá OK. Depois, na sequência, você vem para essa tela e depois, toda vez que você for entrar aqui, você já pula direto para essa parte aqui. Agora aqui, eu vou clicar aqui, extrato completo, pode ver que já apareceu aqui. Se eu descer aqui embaixo, eu venho em imprimir. Aí eu vou dar um CTRL P aqui. Pronto, aqui eu já vou salvar numa pasta do meu computador esse extrato completo. Então, eu já estou com ele aqui salvo na pasta, vou abrir aqui para você. esse aqui é o meu extrato completo que eu peguei aqui pelo site, conforme eu te mostrei agora há pouco aqui. Aqui tem todos os anos que eu trabalhei como empregado, aqui tem todos os valores que as empresas recolheram mensalmente e quando você for, por exemplo, dar entrada nessa ação judicial de revisão do valor depositado do seu FGTS, você tem que colocar este crédito de JAN. Aqui, todo mês, você vai colocar isso aqui numa planilha de cálculo para você calcular o valor do seu FGTS. mas lembrando que com a transformação, com a revisão do valor de correção monetária do FGTS da TR pelo INPC, o aumento é enorme, é muito significativo, dá um valor bastante considerável e se você quiser mais conteúdo ligado a essa revisão do FGTS, deixe aqui nos comentários que eu posso trazer mais vídeos explicando como calcular o saldo do FGTS para fins de ação de revisão, tá bom? Então, muito grato aqui para você por ter ficado aqui neste vídeo, se gostou, já deixa aí o seu like, o seu curtir, o seu joinha, é muito importante a sua participação aqui no canal e também em caso de dúvidas, deixe aqui embaixo nos comentários suas dúvidas e sugestões e compartilhe este vídeo com os amigos e especialmente com os inimigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!